Hummm, o mundo tá cada vez mais colorido e o mundo dos famosos, ah o mundo dos famosos, colorido então não é o que falta. Confira nesse vídeo super atualizado, 60 famosos que se assumiram há bastante tempo ou em 2022 que são bissexuais. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve agora no canal e vamos viajar no universo colorido. Oi gente, vamos começar o vídeo com Alanis Morissette, cantora canadense, ela que fez sucesso no mundo inteiro desde os anos 1990. Não nega pra ninguém que quando ela adolescente namorava meninos e também namorava meninas. A atriz Alessandra Maestrine, que eu não sei se é de pato branco, você pode ver em sites de fofoca namorando homens ou namorando mulher. Eu acho que o que ela quer mesmo é trabalhar e ser feliz. A lista segue e a gente chega a Agnaldo Timóteo. Muita gente não sabe, mas somente em seus últimos anos de vida é que a Agnaldo falou em um documentário que já namorou um ex-assessor. Muita gente sempre levou o assunto, a sexualidade do Agnaldo, como um tabu. Alice Braga saiu do armário lá no início da pandemia do coronavírus, quando assumiu o namoro com a atriz da Netflix do 3%, Bianca Comparato. Muita gente acha um casal lindo, maravilhoso. Amy Winehouse, que já nos deixou em 2012, sempre falou abertamente que gostava de meninos e gostava de meninas, mas sofreu muito por amor e infelizmente nos deixou cedo demais. Anna Ikari, atriz global de Malhação, de As5, fez muito sucesso em várias novelas, saiu do armário numa live, contou pra todo mundo que é bissexual e aí vai levando a vida. Anderson Molejão, Anderson Dio Molejo, saiu do armário? Não, tiraram ele do armário em 2021, um funkeiro disse que teve um namorico com ele somente depois de um tempo, foi em que o cantor se assumiu bissexual. Angelina Jolie namorou homem, namorou mulher, casou com Brad Pitt e muita gente diz que o verdadeiro e grande amor da vida dela foi uma ex-modelo americana. Pode ou não pode? Vamos que nossa lista chega a influencer Boca Rosa, ex-BBB. Ela não nega pra ninguém qualquer entrevista que já beijou meninos e meninas e já fez brincadeiras que deixam muita gente de cabelo em pé. Felicidades também pra ela. Camila Pitanga pode ser vista namorando um homem, namorando uma mulher, o que vale pra ela é a liberdade dos sentimentos. Muita gente foi pega de surpresa quando em 2020 ela assumiu um namoro e já acabou com uma mulher. Cazuza, bom, Cazuza partiu, deixou muita saudade, deixou muitas músicas, ele que teve um namorico com o Neymato Grosso, que namorou meninas, que foi quase noivo, pois é, gostava de meninos e de meninas e entrou pra história. David Bowie, o camaleônico britânico, é considerado um dos pais do pop, do rock e uma influência até hoje. E ele nunca negou pra ninguém que era bissexual, apesar de ser casado com mulher. Tem também Deborah Seco, que é casada com um homem, tem filho, dizem que já traiu muito. Ela mesma diz que já traiu os namorados. E será que ela traiu a namorada? Ela diz que já namorou uma global. Quem era? Me conta aí. Tem também Douglas Sampaio, que fez A Fazenda, venceu A Fazenda, fez novela bíblica da Record, namora a mulher, e muita gente ficou chocada quando ele se assumiu bissexual. Diz que já namorou meninos por aí. Vamos que a gente chega a Drew Burmore, atriz americana que começou super jovem, menininha no cinema, e ela diz que pega meninos, pega menina, namora com menino, namora com homem, com mulher, o que vale mesmo é ser feliz. A gente chega ao influenciador Eric Surita, ele que é filho do apresentador do Pânico na TV, o Emílio Surita. Bom, foi um bafafá quando ele disse que o pai não aceitou a sua bissexualidade, que pro pai, na rua pode, em casa não. Fergie, cantora do Black Eyed Peas, super querida no Brasil e no mundo, namora com homem, foi casada com homem, mas ela mesmo revelou que pode dar um beijinho em menina, que pra ela não tem problema nenhum. Nossa lista chega a Fernanda Souza, a Eterna Tiquitita, a Mila, ela que assumiu em 2022 que tem uma namorada. Muita gente lembra que ela foi casada por 4 anos com o pagodeiro Tiaguinho, que aceitou a nova relação numa boa. Fred Mercury é um dos maiores, ou o maior cantor de todos os tempos, do Queen. Ele demorou um pouco em vida a se assumir gay, demorou, mas se assumiu e entra pra história da música mundial. Frida Kahlo, uma das maiores artistas e uma das personalidades mais estampadas por aí em todo mundo, era casada, mas namorava mulheres também. Você sabia dessa? Sim ou não? Tem também o Gil do Vigor, que não é segredo pra ninguém, porém o Gil demorou muito tempo a se assumir gay. Todo mundo sabe dessa história, ele que é evangélico, bom, só veio se assumir mesmo depois do BBB 21. Tem também o Gugu Liberato. Como todo mundo sabe, em vida, Gugu não falava sobre sua sexualidade, mas quando ele faleceu, muita gente contou que ele teve vários namorados. Tá aí o Tiago Salvatico pra contar melhor essa história. Jason Brice, cantor super conhecido no Brasil e no mundo, fez questão de contar que ele pode ser visto namorando um homem ou namorando uma mulher. Ele acha que todo mundo tem direito a escolher e amar pessoas. José de Abreu, que tem um filho trans, bom, ele revelou pra todo mundo que já participou de algumas aventuras e que também se considera bissexual, embora ninguém tenha o visto com um homem. A nossa lista é cega, a americana Kisha. Ela que é uma criatura pop super conhecida nesse universo e que também pode ser vista aí em sites de fofoca namorando homens e namorando mulheres. Ela curte a liberdade. Cada um pode fazer o que quiser. Kéfera Bushman, youtuber, atriz global de Espelhos da Vida, pode ser vista aí num baile funk ou numa festa sertaneja, namorando homem ou namorando mulher, sendo feliz, sendo quem ela é. Lady Gaga, a mesma coisa. Cantora americana, super conhecida no pop, no cinema, filmes maravilhosos. Ela acredita que todo mundo pode namorar pessoas e não homens e mulheres. Você concorda ou discorda? Lawana Prado é uma das maiores cantoras sertanejas da atualidade. E já namorou homem, já namorou mulher. Pode ser que volte a namorar homem, ela quer cantar pros corações apaixonados. E a turma colorida adora Lawana. Leilani Neubert, jornalista, ex-apresentadora do Bom Dia Brasil e hoje na Globo News, foi casada durante décadas com um homem, depois namorou uma mulher, uma global, e hoje está namorando uma jornalista. A lista anda. Letícia Lima já namorou. Ninguém menos que a cantora de MPB, Ana Carolina, mas já namorou homens. Pode ser que volte a namorar mulher, porque pra Letícia, que é sempre reservada na vida, o que vale mesmo é ser feliz. Olha só que a gente chega a Letícia Lohan, atriz americana, também começou super jovem no cinema, fez vários filmes super legais. E ela é vista em boates, casas de show nos Estados Unidos, acompanhada por homem ou por mulher. Essa tem história pra contar. Lucy Alves, atriz, cantora de Velho Chico e de vários programas de TV em 2022, surpreendeu todo o público quando apareceu namorando uma moça em público. Bom, ela fala pouco sobre o assunto, mas quer ser feliz. Ludmilla, no início da carreira, a MC Beyoncé, namorava jogadores de futebol. Depois de um tempo, ela foi namorar a ex-BBB Bruna Gonçalves e até então já tá no segundo casamento com a mesma pessoa. Luísa Sonza, a ex do Whindersson Nunes, diz que o B do LGBTQIA+, é dela. Bom, ela se declara bissexual e pode namorar homens e também namorar mulheres. Luísa, cantora sertaneja, o sertanejo cada vez mais colorido. Bom, ela fazia dupla com Maurílio, que faleceu no final de 2021 e hoje namora a Marcela, ex-BBB 20. Tá lembrado dela? Pois é, Luísa Posse, cantora de MBB, filha da Zizi Posse. Ambas já se declararam bissexuais. A Luísa é casada com um homem, tem filho, mas bom, é uma pessoa de mente aberta. Vamos que a gente chega a J.A. Cantora, ex-cantora gospel. Hoje tá cantando pop, já venceu o Grammy. E em 2022 surpreendeu todo mundo quando se assumiu uma cantora, uma mulher trans. Mas T. Proença também surpreendeu o público quando em 2022 apareceu namorando Adriana Calcanhoto. Muita gente assim ficou sem entender essa história. Mas pra você que não sabe, o namoro das duas já acabou. Marcela, do BBB 20. Muita gente não sabia. Lá dentro da casa, ela namorava um homem. Aqui quando saiu, tá namorando a cantora sertaneja Luísa. Felicidades. O namoro já tá durando um bom tempo. Maria Casadeva, o que já namorou ninguém menos que Caio Castro. Aquele que não quer pagar a conta pra mulher. Hoje tá namorando com uma percussionista. E já estão juntas há mais de dois anos. Será que vai rolar casamento? Marlon Brando foi um dos maiores galãs da história do cinema mundial. O que muita gente não sabia é que nos bastidores, ele que era um super galã, namorava homens e também namorava mulheres. Matheus Nastegalli, um dos maiores atores brasileiros em todos os tempos, acredita que todo mundo tem um pouco de bissexual. Você concorda ou você discorda? Fato é que o cara atua muito bem. Megan Fox, cantora e atriz americana, ela que fez Jogos Vorazes, entre vários outros filmes, sempre falou abertamente, desde o início dos anos 2000, que era bissexual. Fica com homem e fica com mulher. Michelle Rodrigues, atriz de vários filmes super legais como Verozes e Furiosos, Avatar, de vez em quando é fotografada pelos paparazzis com homem ou com homem. Vai depender do dia, vai depender do humor da famosa. Mick Jagger não fala sobre o assunto, mas a esposa de ninguém menos que David Bowen confessou que chegou em casa lá nos anos 80 e flagou os dois juntinhos brincando. Brincando. Bom, pode ou não pode? Malia Sairos, cantora americana, ela que canta do pop ao rock e é super amada pelo público teen, sempre falou abertamente em ser bissexual. O que vale para ela mesmo é namorar com pessoas. Monique Evos é um dos maiores símbolos sexuais brasileiros dos anos 1980 e 90 e muita gente foi pega de surpresa quando lá em 2014, 15, ela apareceu namorando a Cacá Werneck. Neyla Torraca não fala muito sobre o assunto, mas é casado há cerca de 30 anos com o Ed Botelho. Eles estão casados, juntinhos e Ney diz que encontrou a melhor pessoa do mundo para colocar em sua vida. Ney Mato Grosso também demorou a falar sobre sua bissexualidade, mas somente agora, poucos anos atrás, é que ele falou sobre um namoro que teve com o Cazuza. Bom, aí era a música certa nessa história. Patrícia Max, aquela lá do trem da alegria, hoje é casada com uma mulher e muita gente no público não sabia. Pois é, Patrícia é mãe, mas é casada com uma mulher já há bastante tempo, 8 anos. Pink, cantora do pop, que também canta rock e que também é amada por muitos brasileiros, sempre se assumiu bissexual. E, de vez em quando, namora a mulher e sai rolando por aí. Preta Gil é casada com um homem, filha do Gilberto Gil, mas sempre defendeu abertamente que é bissexual. Inclusive, namorou uma diretora global super conhecida. Você sabe quem é? Me conta aqui no vídeo. Raul Cortez foi casado com mulher, teve filhos, mas em uma entrevista para a revista Veja, em 1980, ele disse que todo mundo tem um pouco de bissexual, mas as pessoas não querem se assumir. Ele foi um grande ator brasileiro. Regina Braga, a esposa do Dr. Drauzio Varela, também concorda com essa opinião do Matheus Achegar e do Raul Cortez. Todo mundo tem um pouco de bissexual, mas as pessoas não assumem. Tanto a Regina Duarte, Regina Braga, Raul Cortez tiveram casamentos hétero, mas eles concordam que todo mundo tem um pouco de bissexual, assim disse a Regina em entrevista. Você concorda ou você discorda? Tem também o Reinaldo Giannichini, que não se considera só bissexual. Ele se apaixona por pessoas. Bom, para ele, muita gente tem chance nesse coração solteiro há muito tempo. Sandra de Sá foi casada com um homem, tem filho, e nos últimos anos casou com uma mulher, a Simone Malafaia. Pois é, muita gente se surpreendeu, já que ela é considerada um dos grandes símbolos da música nos anos 80 aqui no Brasil. Sérgio Mamberti nos deixou, e o que muita gente não sabia é que ele foi casado com uma mulher, e depois casou com um homem, viveram juntos por mais de 30 anos, sempre de forma bem discreta. Tem também o Vitão, o cantor super conhecido, namorou a Luísa Sonza, e ele a assumiu lá no Domingão do Hulk, que é bissexual, e recebeu apoio de muitos fãs e carinho de vários famosos. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Quem ficou faltando no vídeo que eu deveria ter colocado aqui? Deixa sua opinião, curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.